Olá, está começando mais um Meio Ambiente por Inteiro, o programa que discute e analisa temas que fazem ou que vão fazer a diferença no dia a dia de todos nós. Hoje o nosso programa vai discutir um assunto polêmico e muito importante para o nosso país, o uso e a exploração do amianto ou asbesto. Trata-se de uma fibra mineral natural que possui as propriedades fisico-químicas, abundância na natureza e principalmente baixo custo, tem sido largamente utilizado na indústria. O Brasil está entre os cinco maiores produtores de amianto no mundo e é também um grande consumidor. Só que a exposição a este minério está relacionada a diversos tipos de doenças como o câncer. Existe ou não um limite seguro para a exposição ao amianto? Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Veloso. Olá, Zilda, bem-vinda. Olá, Carolina. Obrigada pelo convite. Obrigada. Também está conosco o professor de Química Inorgânica da Universidade de Brasília, Marcelo Moreira Santos. Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Antes de dar início ao debate, vamos conhecer um pouco mais sobre o amianto. O minério mágico é dessa forma que o amianto é conhecido por ter características físico-químicas, como alta resistência mecânica, durabilidade, boa qualidade isolante e flexibilidade. O amianto é usado em materiais da construção civil, para fazer caixa d'água, telhas, tubulações e paredes com isolamento acústico. O Brasil está entre os cinco maiores produtores de amianto do mundo. É também um grande consumidor. Todos os países europeus já proibiram o uso. A maior mina em exploração no Brasil fica no município de Minasul, no estado de Goiás. O minério faz parte da natureza, então não provoca grandes danos ambientais, mas faz mal ao homem e causa muitas doenças. Causa doenças bastante graves, como asbestose, câncer de pulmão, câncer de laringe, em razão da aspiração, do óbito de você aspirar o próprio pó do amianto, a partícula fina que o amianto tem quando você manuseia, quando você explora, quando você trabalha com ele. Outro atrativo do amianto é que ele é barato e tem um baixo custo na exploração, por isso é muito utilizado nas indústrias. O comércio dele sempre se deu porque ele foi mais barato. O Brasil sempre teve um interesse no comércio, na exportação desse minério, porque ele é uma parcela relevante da balança comercial. Então, hoje, para se abrir mão desse custo, desse valor, desse numerário, se precisa achar uma alternativa. O que a gente vai trabalhar? O que a gente vai utilizar como caixa d'água? Vamos trabalhar com que material plástico? O plástico com sol pode deformar. Eu vou ter que trabalhar com plástico diferenciado. Será que esse plástico então ele vai ser mais caro do que essa alternativa? Zilda, por que o Brasil não parou de produzir ou de explorar o amianto como dezenas de países? É porque não existe consenso entre a área técnica e entre os órgãos do próprio governo. Desde 94, 95, quando se discutiu a lei 9055, que ela proíbe os outros amiantos e permite a utilização do crisotila, é que vem havendo debate sobre o assunto. Em 2004, um grupo interministerial foi criado para discutir uma política do amianto. E ele também não chegou a uma conclusão efetiva, porque não havia consenso entre os diversos ministérios dos quais a matéria afeta. Existem estudos que não são estudos conclusivos sobre a eficiência. Por exemplo, nós temos regulamentações do amianto. O resíduo que contém amianto é um resíduo perigoso. Isso pela legislação nacional e internacional sobre o assunto. Os resíduos de amianto contam como perigosos na Convenção de Basileia, sobre movimentação transfronterista de resíduos. Em resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tratam tanto de resíduos da construção civil, como de gerenciamento de resíduos perigosos. Porém, até que ponto ele começa a fazer mal à saúde humana? Qual é o momento? Se ele, quando está encapsulado na forma de fibrocimento, ele faz mal ao meio ambiente e ao ser humano? Qual é o risco que ele provoca? Isso ainda não está claramente determinado no nosso país. Muitos países já se anteciparam proibindo o uso de produtos contendo amianto. O amianto é um bom isolante. Ele é utilizado largamente, conforme a gente pode ver, como caixas d'água e como telhas, principalmente no país. Mas ele ainda traz riscos ao meio ambiente e à saúde humana. Marcelo, há vários tipos de amianto. Que tipos são esses? E quais são as diferenças com relação aos malefícios para a saúde do homem? Há uma polêmica quanto ao malefício. Então, a gente tem dois caminhos para se perceber. É conhecido, muito bem embasado, que o amianto, quando manipulado na indústria, pode causar abistose, parecido com a silicose no enjecimento dos pulmões, esse tipo de situação. Agora, o que a indústria, né? Então, tem um fator econômico muito preponderante, trabalha muito com a ideia de que, alterando o tipo de amianto, o azul, a crisotila, que tem mudanças estruturais que também tem mudanças de uso e alguns são muito tóxicos, né? Isso é conhecido e alguns não seriam tóxicos. Então, até o meio acadêmico é muito... tem duas vertentes bem concorrentes, algumas financiadas por indústrias de amianto, que tem essas duas visões. Uma visão que dá toxicidade aguda, inclusive, mas o grande problema aqui é a Europa, por exemplo, e a América do Norte, principalmente, da Niu, o uso, eles têm um uso diferente, né? Eles usam mais como isolante térmico. É, o Canadá, por exemplo, que é um dos maiores produtores do mundo, se não o maior, mas ele não usa, não consome. Não consome, né? E a situação é que alguns estudos comprovam que a exposição prolongada pode gerar câncer. Então, a gente tem, no começo da cadeia de produção, o funcionário que tinha uma manipulação, ele serrava, manipulava, né? Preparava uma tela de amianto aqui, ou uma caixa d'água, ele poderia desenvolver, e desenvolvia, né? Um câncer, ou abestose, ou qualquer situação dessa. Agora, o que se percebe é que casas que foram isoladas com amianto durante 50 anos, né? Na Europa, elas estão sendo demolidas. Um prédio que tinha com isolamento térmico, amianto, ela está sendo demolida para com outro material se isolar termicamente. Então, qual que é a ideia? Ele pode causar câncer, né? Não se tem a certeza, mas essa possibilidade é que fez com que o mundo quase todo está proibindo o uso de amianto, né? Isso que você falou da demolição das casas, seria porque, mesmo quem não trabalha diretamente com amianto, mesmo quem não manipula, simplesmente um morador de uma casa feita com amianto também pode encontrar uma doença? Ou um vizinho? Sim, essa é a ideia, exatamente isso. Uma pessoa, por estar naquele ambiente, uma caixa de amianto, né? Ele tem uma caixa de amianto, ele pode desenvolver câncer, por exemplo. A liberação da fibra é que causa um problema à saúde. Então, dependendo do uso, o que o professor falou é correto, assim, do ponto de vista, dependendo do uso que é feito em relação àquele artefato feito com amianto, ele pode ou não liberar a fibra e isso pode acontecer numa residência, pode acontecer fora dela, na demolição ou na construção. E uma coisa muito interessante é que o professor Marcelo falou muito bem, o uso maior do amianto fora do país é muito mais como isolante térmico. Se você tiver a oportunidade de pesquisar, o ouvinte, o nosso telespectador tiver a oportunidade e interesse, quando houve a queda das torres gêmeas no 11 de setembro, uma das preocupações que a EPA teve depois de monitorar aquela população que foi exposta ali aos pós-oriundos da queda dos prédios, foi, inclusive, de monitorar quanto à aspiração do amianto. Porque aqueles prédios foram construídos final da década de 60, início da década de 70 e eles tinham muito amianto, era muito utilizado como isolante térmico. Então, uma das coisas que foi monitorada na população que sobreviveu, não só aqueles que estavam trabalhando, aqueles que estavam próximos, é exatamente a aspiração do amianto. A situação, então, vamos pensar, voltando um pouquinho, que a indústria defende. O uso do operário, a gente conhece, o malefício que faz. Agora, numa caixa d'água, a água provavelmente poderia levar a fibra, mas a fibra, na forma diluída, não causaria tanto mal quanto a fibra aspirada. Então, ela não causaria tanto problema. E hoje, então, você tem, você vê, as indústrias que trabalham com amianto no Brasil, elas têm o uso seguro de amianto. Eles falam exatamente isso, né? O uso seguro de amianto. Mas a questão do câncer, de que a inalação das fibras causa câncer é comprovada, porque assim, até no site do Inca, eles têm um espaço reservado para falar sobre inalação dessas fibras de amianto. Mas a inalação de um operário que está trabalhando é muito mais clara do que uma pessoa que está numa caixa só de amianto, que está soltando fibra numa quantidade muito menor do que uma pessoa que está manipulando diretamente, né? Existem alguns estudos realizados na Itália, na França, que eles mostram que existe, sim, uma liberação ao longo da vida útil daquela telha, principalmente algumas telhas que utilizaram isso na Europa, mas essa ideia é relativamente pequena do que quando há a ruptura do material. Então, assim, essa ruptura da fibra, ela ocorre quando da fabricação daquele produto ou quando da quebra dele. Esses são os dois momentos mais críticos, porque a gente tem que ter um cuidado maior. Paralelo a isso, a indústria nacional, que lida com os produtos de fibra e cimento, tentou fazer uma pesquisa similar, mas não num tempo de vida tão grande no país. Nesse primeiro estudo, um estudo ainda com um tempo de curto pequeno, não foi apresentado nenhuma liberação nem de caixa d'água, nem de telha. Mas, como o professor Marcelo falou, não existe um inconsenso nem da comunidade acadêmica, nem dos próprios governos, se pode haver essa liberação durante o uso ou não. Estudos vêm indicando que elas são baixas, elas podem haver, mas são baixas. Mas não existe um inconsenso de opiniões a respeito do assunto. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, mas agora vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Meio Ambiente por Inteiro, que hoje discute o uso e exploração do amianto no Brasil. Participam do programa a gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente, Zilda Viloso, e o professor de Química Inorgânica da Universidade de Brasília, Marcelo Moreira Santos. Zilda, a gente conversou no primeiro bloco sobre esse consenso que ainda não há com relação ao uso e exploração do amianto e com relação aos malefícios que ele pode trazer à saúde. Mas o que diz a lei? O único tipo de amianto permitido no país é em semento branco? É, o crisotilo é o único que a lei permite hoje, a utilização. A legislação ambiental tem um cuidado, porque como os usos dos outros tipos de amianto foram correntes no país antes da lei, que é de 1995, nós ainda temos resíduos aí a serem gerenciados, resíduos que contêm os outros tipos de amianto. Então, o uso do crisotilo é permitido, mas o resíduo de amianto gerado, tanto no pátio da indústria, quanto na construção civil, em debolições, ele é um resíduo perigoso. Agora, Zilda, existe algum acompanhamento do governo, por exemplo, do Ministério da Saúde, com relação a esses trabalhadores que lidam diretamente com o produto? Sim, o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério da Saúde têm um trabalho de monitoramento nas indústrias que lidam com esse tipo de produto, que utilizam essa matéria-prima, que é o amianto, e também na mina, onde é extraído o minério que vai para a indústria para ser feito os produtos. Agora, Marcelo, quem trabalha, por exemplo, com radiação, existe toda uma atenção com relação a essas pessoas, elas têm duas férias por ano, previstas em lei, elas não podem ficar tanto, muito tempo expostas, tem essa preocupação com relação ao monoseio do amianto? Eu acho que tem um outro problema aqui, que a gente estava tratando, o governo tem uma preocupação com o trabalhador direto, mas a Zilda acabou de falar que a gente tem uma situação de resíduo, e o governo não consegue atingir quem trabalha no resíduo. Esse é um grande problema. É uma situação semelhante, é o quê? A gente tem um cuidado muito maior, porque é muito mais, ao mesmo ponto que foi, é muito mais agudo uma pessoa que tem, se você tocou no exemplo, trabalha com radiação, do que uma pessoa que trabalha com uma coisa que vai ser exposta e vai levar muito tempo para ter a consequência. Então, é muito claro que você tem que ter um cuidado exato e pontual ali com o trabalhador com a crisotila, que é o amianto permitido, com quem trabalha com a demorção, mas e quem está no lixão? Pois é. Como que a gente vai cuidar dessa pessoa? Que também vai ser exposta. Ou quem está na casa, que tinha amianto e quebrou a sua telha. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, pensando que ele pode causar problemas. A ideia toda, então, eu volto nisso sempre, para tentar um pouco polemizar, que a indústria fala que não. Ela tem uma posição muito clara que o uso adequado é o uso seguro. Como tudo que a gente trabalha. Então, a gente pensa em resíduo, tudo pode fazer mal, água pode fazer mal. Depende de como a gente usa. Sim. Então, tem... Excesso pode fazer mal. Então, aí a gente tem que trabalhar e entender isso corretamente. O amianto faz mal? Como? Quando? Então, isso que a indústria usa muito para poder conseguir a gente ficar sem ter uma definição. Isso progando e usando. Porque, na verdade, tem um envolvimento econômico muito grande nisso. Pera, sobre isso eu tenho que falar com vocês com relação à economia. vai ser tão prejudicial assim se a gente banir o amianto do país? O problema seria só encontrar um substitutivo com as mesmas características. Não é impossível. Já existem alguns substitutivos hoje no mercado. Mas, é fazer essa substituição tecnológica. A opinião do... Marcelo falou muito bem. Existe uma opinião aí que não é... A opinião do Ministério da Saúde, a opinião do Ministério do Meio Ambiente, a opinião do Ministério do Trabalho e do Emprego, seria para o banimento do uso do amianto. Porém, existem outros ministérios ligados ao setor produtivo, mas, minas e energia, indústria e comércio, que vêm defendendo a posição da indústria. Acho que não há uma expertise firmada. Pelo princípio da precaução, a área ambiental de saúde optaria por não utilizar mais esse tipo e a gente começar a trabalhar em cima do substitutivo. que não fosse prejudicial à saúde humana, principalmente. O amianto é uma fibra que permanece no meio ambiente por mais de 50 anos. Ela pode permanecer intocada. E ela, no ser humano, o principal é isso. Você vai tomar um copo de veneno e o efeito é imediato. Vamos fazer uma comparação grosseira, mas, com o amianto, a aspiração se dá lentamente. Então, é muito difícil identificar uma exposição que cause risco à saúde humana pelo uso em caixas d'água, porque ela será muito lenta. A liberação da fibra, se não ocorrer uma ruptura, ela poderá ocorrer muito lentamente ao longo da vida útil daquele produto. Ou seja, se eu vivo numa casa que tem telha de amianto e essa telha foi rompida, o ideal é que ela seja trocada e ela seja disposta de maneira inadequada junto com o resíduo da construção civil. Que aí, a prefeitura ou o governo local, ele pode gerenciar esse resíduo de maneira adequada. Mas, o uso dela, simplesmente, sem nenhuma ruptura... Eu faço um paralelo, a gente está tratando disso na Política Nacional de Resíduos. Lâmpadas de vapor de mercúrio. Se ela estiver sendo usada, ela não libera o mercúrio pelo simples uso dela em ambiente fechado. Agora, se ela cair no chão e quebrar, o ideal é que se saia daquele ambiente por 15 a 20 minutos, até que o vapor de mercúrio se precipite, se recolha aquele resíduo e se dispõe de maneira adequada. Então, assim, não se tem... O efeito é muito imediato. No caso do aumento, esse efeito é muito demorado. Por isso que a gente ainda não tem, na série histórica, estudos que comprovem uma causa-efeito imediato. Você quer complementar? Mas, na verdade, então, a situação é... Não tenho expertise para se substituir, mas o mundo funciona muito assim, né? Então, a gente pensar, pouco tempo atrás, pouco tempo, eu falo 50 anos, vamos pensar assim, não existia plástico. Então, plástico é uma alternativa para o aumento, né? Não existia quase nada de plástico. A gente usava muito metal, usava muito madeira, né? E o plástico veio, né? Para ser mais barato, não sei o quê. Então, tem que existir uma vontade política, então tem a parte de saúde pública que a gente tem que pensar assim e tem a parte econômica que tem que vir junto. Então, para substituir o amianto, né? Que a gente sabe que tem um problema de saúde, precisa-se ter alguma coisa barata também. O plástico é barato, né? Mas, o plástico também tem o problema de resíduo, que se você tiver uma caixa d'água... No sol, né? Não só esse dia de uso, né? O plástico, vamos supor que você troque por polietileno, polipropileno, a sua caixa d'água, ela demora 400 anos para se agradar. Depois você usa. Vai ficar no lixo para sempre, quase. Vamos pensar assim, né? Nós temos uma vida de 70 anos, né? Vão ser seis gerações aí de... Dessa caixa vai viver, né? Então, é um outro problema. Ela pode ser até mais barata e fora que a fonte de plástico é o petróleo, que é finita, né? Não é infinita. Essa questão até de a gente ter um lugar adequado para depositar, por exemplo, uma telha quebrada, uma caixa d'água, alguma coisa, também é complicado, porque infelizmente hoje nós não temos aterros sanitários adequados para depósito desse tipo de entulho ou de coisas que podem causar algum mal para a saúde, não é verdade? É, mas existe... Nós temos há dois anos, vai fazer, vai completar dois anos em agosto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê que em quatro anos os lixões sejam erradicados e os municípios, estados e municípios, têm os seus planos de gestão de resíduos. E as empresas, os setores, têm o seu plano de gerenciamento ambientalmente adequado. Então, assim, a ideia nossa é em quatro anos não haver mais lixões. E para não haver lixões, nós vamos ter que ter aterros licenciados, sanitários licenciados, e está previsto uma célula para resíduo perigoso. E, economicamente, é mais favorável, inclusive, do que um lixão. É, muito mais. Muito mais. É muito mais vantajoso. A ideia é só ir para a política, só complementando, Marcelo, ele falou isso, que é perfeito, assim, é só ir para esse aterro licenciado, só um rejeito. Só que isso não pode ser mais reaproveitado. Exatamente. Marcelo, eu vi que o amento, ele começou a ser utilizado na época da Revolução Industrial. Como é que se deu esse uso em larga escala? Então, o uso, a história do uso no amento, o amento começou a ser usado na Europa, né? Como isolante térmico, tá? Isso se descobriu. Como que acontece esse tipo de situação? Você tem material e você vê o uso para ele. Então, ele começou a ser usado assim. No Brasil, a gente percebeu que tinha esse material também, né? E que é barato, e essa situação toda, e percebeu um uso diferente. É um outro tipo de amento que tem na Europa, né? Não é o mesmo, não é tanto... Aqui a gente tem muito mais, isso que a gente chama de crisotila, tá? Eu sou mais, um pouco mais idoso que você. Na década de 50, a gente tinha caixa d'água de cimento, ainda como essas caixas grandes que a gente tem. A gente não tinha caixa d'água, mesmo pequena, essa de mil litros, 500 litros, era de cimento, né? Só que é mais caro o cimento do que você fazer uma caixa d'água preparada com material. Mais leve também, né? Então, achou esse material aqui no Brasil e começou a pensar nesse uso mais comum, que é de telha. Que a telha também é mais leve, que é a telha de barro, né? Que era a telha de barro que a gente tinha. Só que sem pensar na consequência dela, não se sabia nada disso. A gente só viu um material muito leve, natural, muito abundante no Brasil, que tinha esse uso. Assim, ele segura a água, então, por isso ele pode ficar no telhado, não tem permeabilidade. Então, a gente nem pensa ele como isolante térmico, que é o que se usa na Europa. Você pensa muito mais como segurar a água. Você consegue segurar a água numa caixa, você consegue moldar ele facilmente, né? Ele é moldável, tanto que você faz a telha ondulada, você faz tudo isso com ele. E barato. Essa década de 70 pra frente começou a ser um uso mais disseminado. O trabalhador não tem como se proteger? Assim, no trabalho do dia a dia, quais são as recomendações que você daria pro trabalhador? Não, tem que usar o EPI, né? O equipamento de proteção individual, ele tem que ser usado, né? Esse equipamento é só pro rosto? Ou de uma máscara, por causa da aspiração, tem tudo essa situação. Mas isso não... O que acontecia? A gente tem muitos casos relatados, né? O Ministério da Saúde, com certeza tem, de pessoas que trabalhavam com amianto, não é? Bostra de amianto, e desenvolveram câncer, desenvolveram abestose. Mas, a gente, vamos pensar em 10, 20 anos, a gente mudou muito isso de política de proteção ambiental, de segurança de trabalho, né? Vamos pensar 15 anos atrás, a pessoa trabalhava, vamos pensando que eram imortais, né? Que nada afetava. É verdade. Então, você pegava um trabalhador com situação civil, ele tá pendurado, na segurança dele, sem um cinto, sem nada, sem um capacete. Hoje, você não pode mais, né? Graças, né? A gente não pode mais ter uma situação. Então, é mesmo... Isso melhorou muito a indústria mesmo de amianto. Tem toda uma proteção com o seu funcionário, porque em 10 anos, se ele não tiver assim, ele vai desenvolver uma doença, né? Se ele trabalhar. E isso foi uma parte toda da educação, a gente tem uma melhora, uma formação das pessoas, as pessoas são melhores formadas hoje, né? Então, o trabalhador mesmo sabe que ele precisa usar uma bota, que ele precisa usar um capacete, que ele tem que usar uma máscara para fazer tal trabalho. Então, isso ajuda muito. Até cobrar isso, né? Da empresa que ele vai trabalhar. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada. E nós ficamos por aqui. E mais na semana que vem, a gente volta a se encontrar em mais um Meio Ambiente por inteiro. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri